Setembro começou violento na região. Uma mulher foi assassinada com golpes de arma branca pelo companheiro dentro da casa dela. O feminicídio foi registrado na cidade de Teóflotone. O detalhe é que entre o homem e a vítima são 18 ocorrências policiais registradas. Dezoito! Fantone Pesso e Vitor Cui conversaram com o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Rafael Muniz, e eles vão contar detalhes sobre esse caso. Coloca o Fantone para falar. Boa tarde, meu amigo. Nicomédias, a Polícia Militar registrou um crime de feminicídio na madrugada de hoje em Teóflotone. Mas a história não se repete ou não se repetiu. Eu vou conversar com o comandante do 19º, o Coronel Muniz. Coronel, o que é de peculiar, curioso nessa história? Muito bom dia, Fantone. Bom, mais uma ocorrência de violência doméstica, né, Fantone? Registrada, infelizmente, resultando em um homicídio. Mas o que dizer dessa relação? Um casal que tinha uma vida muito conturbada, a Polícia Militar registrou 18 ocorrências, Fantone, em razão de diversos problemas que o casal teve. Lesão corporal, agressões, vias de fato, dano. E o interessante é que o autor do feminicídio, ele conta com 13 ocorrências registradas como vítima de agressões praticadas pela esposa. E 5 dessas ocorrências, 13 ele estando como vítima, 5 ela estando como vítima. Foram 18 ocorrências registradas. Uma situação que já tem aí registros pela Polícia Militar desde 2017. Inclusive, a Polícia Militar também fez diversas visitas de prevenção ativa, visitas tranquilizadoras, exatamente com a intenção de evitar que esse crime que nós tivemos nessa madrugada ocorresse. Infelizmente, nós não temos poder disciplinar ou coercitivo para evitar que eles tenham esses problemas no ambiente doméstico. Foram 18 ocorrências, uma relação conturbada que infelizmente acabou aí com a morte da esposa. Comandante, essa responsabilidade não é só da Polícia Militar. Existe toda uma infraestrutura, um sistema de proteção à mulher, da instituição família. Esses dispositivos foram acionados para intervir nessa ocorrência? Ou nessa situação desse casal? Bom, a própria comunicação da ocorrência, o registro do evento de defesa social, é uma comunicação que a Polícia Militar faz e aciona todo o sistema. Pela Polícia Militar, nós temos o trabalho realizado pela PVD, que é uma patrulha de prevenção, combate à violência doméstica. Então, o nosso trabalho estava sendo feito, as visitas estavam sendo realizadas. Infelizmente, o fato aconteceu. Comandante, tem mais alguma particularidade dessa ocorrência que foge daquele escopo normal de ocorrências do gênero? Tem sim, Fantônio. Após o cometimento do crime, o autor, ele acionou a Polícia Militar. Algo que não é muito comum. Ele mesmo? Ele mesmo acionou a Polícia Militar e aguardou a chegada da viatura policial no local. E ele afirmou categoricamente que ele estava cansado de sofrer violência por parte da vítima. Agradeceu ao tenente coronel Rafael Duarte Muniz. Bom, Nicomédias, então está aí o relato de uma ocorrência de feminicídio que, se me permite, foge um pouco ao escopo do que nós estamos acostumados a noticiar. Com as imagens de Victor Cui e Fantônio Peço para o Balanço Geral. É, Fantônio, foge um pouco na medida em que o representante da Polícia Militar, né, o comandante, ele diz da questão da agressão por parte da mulher, né, e coloca aí o homem como ele está dizendo, né, a vítima não tem como se defender. A vítima é fatal, já foi morta. Os diversos boletinhos de ocorrência, com 18 ocorrências registradas, esse boletim aqui é o histórico, que vai mostrar lá quem é que chamou a polícia na primeira vez, na segunda, na décima, na décima oitava, quem é que chamou a polícia, o que foi alegado, qual a versão dos dois que foi relatado ali pelo policial, porque o boletim de ocorrência tem fé pública. Então o que está narrado ali, subentende-se que é a verdade, né, pelo menos a verossimilhança da verdade. Então, esse boletim vai dizer qual é o histórico disso, mas o que a gente tem que lamentar aí é a morte de uma mulher, é um feminicídio, ele é qualificado por isso, né, qualificadora de feminicídio, e mais um crime no ambiente familiar que envolve essa questão aí de companheiro, matando companheira, né. É, a gente tem falado disso aqui reiteradas vezes, né. Eu não estava acompanhando, Lamoninha, mas aposto, e aposto que nesse período que eu estava ausente aqui, o Saulo deve ter falado de algum feminicídio aqui. Falou, não falou? Tem, tem todo dia. Homicídio também.